A Academia da Saúde retornou com as atividades em Confresa. Nós estamos aí na segunda e quarta-feira, tá? A partir das 5 horas começa a Academia do Idoso, vai até as 5h45, e logo em seguida começa a Academia das Mulheres, das 6h às 6h45. Fazendo essa atividade, né, com a Zumba, treinamento profissional, com atividade RIT, e para a gente estar aí aprimorando, né? E aí fica o convite, a população vai estar participando, tá bom? É ofertada pelo município, totalmente gratuito, não tem custo nenhum, e benefício 100%, né? Para essa turma de pessoas que estão na terceira idade, é de suma importância estar ativo, né? Sim, com certeza, com certeza. Ali tem um grupinho bacana, né, a gente trabalha com a... Já é a outra professora aqui da atividade, a Giovana Barbosa. Então, nós estamos aí com essa parceria e já vai fazer uns 5 anos praticamente, né? Trabalhando com os idosos e com as mulheres. De modo geral, quais são as vantagens de praticar atividade física, Jac? Fora que nós sabemos, né, que é uma qualidade de vida, que hoje em dia nós temos uma vida muito corrida, né? Então, nós estarmos praticando atividade física melhora o nosso condicionamento físico, aprimora o nosso raciocínio, né? Além de nós estarmos nos movimentando e fortalecendo também a nossa musculatura. Para participar das aulas, não é necessário realizar uma inscrição prévia. Basta comparecer na Academia Pública, ao lado do C6 Angelina Fernandes, nas segundas e quartas-feiras. Não tem inscrição nenhuma, né? Como eu falei, também não tem custo nenhum. Então, é só você chegar e participar. Será muito bem-vindo. Tchau, tchau.